Esse é o DJ Arrana, mas mais brabo da tropa E hoje é esse DC, o alfa do Mandela Eu, eu, o alfa do Mandela Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Mas bebê, o mundo gira De mim elas sentarão Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Tira, tira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Ela sentarão Ela sentarão Ela sentarão Não terá mais lágrimas Ela sentarão Ela sentarão Ela sentarão Ela sentarão Esse é o DJ Arana Mas mais bravo Na copa Esse é o GFDC O ufa do Matheus Se folha tudo Amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão 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 Mas viver o mundo gira De mim elas sentarão De mim elas sentarão De mim elas sentarão De mim elas sentarão E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar E agora é desculpe, você já é tempo pra fechar Tchau, tchau.